uma, duas, três milhares aqui nesse pedaço de quarteirão as avenidas aqui de Planalto são largas não há ruas aqui em Planalto só há cidade das avenidas cidade de planos altos são muito grandes e são largas você da capital aí é tipo 23 de mar é larga, entendeu? você de uma grande metrópole aquelas avenidas bem largas que passam 5, 6, 7, 8, 10 carros um do lado do outro é aqui, assim aqui fica o registro das amigas e irmãs andorinhas elas querem sempre nos dizer alguma coisa elas não se preocupam com o barulho do cachorro nem comigo nem com a chuva, nem com o nublado maravilha que está agora amanhecendo, mais um dia elas estão aí no tempo delas olha que graça que carinho que delicadeza que impacto que elas nos causam elas em conjunto elas fazem essa harmonia esse espetáculo e o ser humano em conjunto faz guerra mas também tem aqueles que fazem grandes cidades grandes empresas então abraço também pra você que faz em conjunto em equipe alguma coisa como nós também usamos a Google a vovó e a mamãe e o YouTube pra fazer o programa então aquele abraço pra você que trabalha em equipe você andorinha você ser humano um grande abraço e aí você andorinha